Olá, salvações a todos. Bem, eu vou demonstrar pra vocês agora uma técnica de quiropaxia, também muito conhecida dentro da osteopatia, que nós chamamos de lumbar hall, de rotação lombar, ok? Uma técnica manipulativa. Posiciona um pouquinho só mais pra trás, por favor. O paciente deitado, então, nós iremos aplicar uma técnica de rotação lombar direita. Então, a vértebra está nessa posição, eu estou rodando ela nesse sentido. O correto, anatomicamente, seria dizer que essa vértebra vai estar rodando à esquerda, ou seja, o processo transverso dela está vindo posteriormente, o processo esquerdo. Porém, na técnica nós chamamos de lumbar hall direita, porque nós temos a rotação acontecendo para o lado direito do tronco do paciente, ok? Então, uma técnica de rotação lombar manipulativa para o lado direito do paciente, para a lombar à direita. É um paciente com queixa de dor unilateral direita. Posiciona o paciente de dor unilateral. Sua mão repousando sobre a lateral do seu tronco. Minha mão caudal, eu vou usar ela como uma mão sensitiva, de acordo com o nível que eu quero manipular. Eu quero manipular o nível aqui por volta de L4, L5, L5, S1. Deixo o meu dedo aqui, na minha mão caudal, com uma mão sensitiva, por quê? Tomando contato com o membro superior do paciente, eu vou rodar o tronco superior dele, até ele chegar no nível que eu quero manipular. Deixo bem relaxado, não me ajuda, não me ajuda. A vértebra rodou até o nível que eu quero manipular, de cima para baixo. Agora eu vou tirar minha mão sensitiva, peço para o paciente repousar as mãos na lateral do tronco. Minha mão cranial, eu uso ela agora como minha mão sensitiva na mesma região, ok? Vou fletir o membro inferior e trazer, ó, chegou no nível que eu também quero manipular. Ou seja, a torção superior do tronco com a torção inferior, elas se encontraram no mesmo nível da coluna vertebral. No caso da coluna lombar, L4, L5, L5, S1. Eu peguei esse microfone até para manter aqui, para vocês escutarem a manipulação do paciente. Vou posicionar aqui. Peço para ele inspirar. Soltou. Ok? Então eu manipulei o nível conforme desejado. Fazendo o ajuste. Primeiro superior e depois inferior da coluna vertebral e aplicando a técnica. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Acesse o site oficial da clínica. Muita gente pergunta onde eu me formei, os cursos que eu fiz. Lá vocês poderão, enfim, pesquisar, se orientar sobre toda a minha grade curricular. Ok? Um grande abraço. Vocês que também querem ser notificados a cada vídeo postado, tem um sininho aqui do lado. clica nesse sininho que toda vez que a gente postar algum vídeo no meu canal, vocês serão notificados. Um grande abraço e até a próxima.